Fala galera, começando mais um vlog, hoje é dia 24 de agosto e tem São Paulo e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil aqui no Morumbi. Primeiro jogo, tô vindo direto do trampo, é galera, já arrumei o trampo, fico sem trabalhar não, sou louca, mas em graça de jogo não cai do céu, né? Tô tensa, tô muito tensa hoje. E aí acabou de acontecer alguma coisa que vai me deixar mais tensa ainda. Tirei o cabeção e peguei uma passagem pra ir pro jogo de volta no Rio de Janeiro. Tava barato, encontrei uma promoção aí de voo legal. E aí, o que aconteceu? Flamengo colocou que ia começar a vender ingresso pra gente agora, dia 24, 5 horas da tarde. Já são 6h30 da noite e abriu venda pra todo mundo do Flamengo e não abriu venda pra gente visitante. E ninguém tá entendendo nada. Não sabe se o ingresso tá na mão de Cambi, se tá na mão do São Paulo, se vai abrir depois. Porque você não encontra nem informação sobre os ingressos de visitante na internet, julgado pelo Flamengo, nem ninguém. Então, tô preocupada com isso, além de tudo, né? Sem falar do jogo de hoje. Os caras já vêm na certeza que vão ganhar. Uma soberba muito grande. Realmente, o São Paulo é a zebra, né? Eles têm mais elenco, tem um time mais técnico, que joga a junta há mais tempo. Então, favoritismo é todo deles. A obrigação é toda deles. Eu confesso que, sinceramente, eu já tô muito feliz da gente ter feito uma campanha onde chegamos à final do Campeonato Paulista e duas semifinais. Isso é muito pouco pro tamanho do São Paulo. É muito pouco pro tamanho do São Paulo. Mas, pro momento que a gente vive, é algo além do de penal. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vendedores a milhão, o jogo é nove e meia. Ainda tá bem tranquilo, o pessoal saindo do trabalho. Mas, enfim, por hora é isso e que seja o que Deus quiser. A gente tem recepção pro ônibus, eles afastam a torcida lá. Ó, esse é o movimento por aqui, por enquanto. Tá cedo ainda, viu, gente? E a torcida fica bem afastada agora. Eu, particularmente, não gravo recepção pra vocês porque eu não tenho paciência de ficar em recepção mais. É muito da hora, é muito legal fazer parte da festa. Mas, pra quem chega em cima da hora, assim, já pega tudo lotado, mó afastado e tal, é complicado. É quanto? 3 a 0 São Paulo. Eita, pô. 1 a 0 São Paulo. 1 a 1. 1 a 0. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. E o São Paulo? Eu sempre vou. Ele falou, tu é sempre vencedor. Não paro de cantar. São Paulo, você é o meu amor. São Paulo 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 Vamos torcer pro São Paulo ser campeão Eu sou da boa disposição Ganhar o Paulistão e o Nacional Libertadores Vamos torcer pro São Paulo ser campeão Eu sou da boa disposição Ganhar o Paulistão e o Nacional Libertadores Ganhar o Paulistão e o Nacional Libertadores Ganhar o Paulistão e o Nacional Ganhar o Paulistão e o Nacional Tricolor, vale, 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 Rô! Vale, vale, Rô! Tricolor, vale, vale, Rô! Dele, 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 dele Dele, dele, dele O tricolor Dele, dele, dele Dele, dele, dele Tricolor Tricolor Mas antecedemos Ouvindo o caralho Tricolo Tricolo Amor, meu tricola querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou chamar Amor, meu tricola querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou chamar Amor, meu tricola querido Sempre estarei contigo Amor, meu tricola querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou chamar Amor, meu tricola querido Sempre estarei contigo Pra sempre vou chamar Amor, meu tricola querido Amor, meu tricola querido Sempre estarei contigo Amor, meu tricola querido 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 Maceió é o terror, eu sou São Paulo até morrer E tô aqui pra gente ir lá, e eu não posso te cantar Gale, 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 gale Maceió é o terror, eu sou São Paulo até morrer E tô aqui pra gente ir lá, e eu não posso te cantar Gale, 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 gale Maceió é o terror, eu sou São Paulo até morrer E tô aqui pra gente ir lá, e eu não posso te cantar Amado clube brasileiro, tu és sorte, tu és grande E tu és o primeiro, tu és sorte, tu és grande E tu és grande Su índice amado As tuas glórias vai te proteger O tricoloso que vem amado As tuas glórias vêm no passado São seus dias de rio e tirando velhamente E São Paulo tem o nome e aceita dignamente E São Paulo tem o nome e aceita dignamente As tuas glórias vêm no passado É o campeão do tricolor querido É o campeão do tricolor querido É o campeão do tricolor querido Coração Coração D'alê, tricolor! D'alê, ô, d'alê, ô! D'alê, d'alê, tricolor! Como eu te quero! Todos os dias! Jogando com raça! E com alegria! Seja em casa! Ou em outro lugar! Sempre estaremos! A te apoiar! D'alê, ô, d'alê, ô! D'alê, d'alê, tricolor! D'alê, ô, d'alê, ô! D'alê, tricolor! Eu sou de agô e feal! Real! Real! Eu sou de posição! Uou! Caralho! D'alê, tricolor! Eu sou de agô e feal! Real! Real! Eu sou de exposição! Rodalecinho! Uou! 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 São Paulo, Leolê, São Paulo, Leolê, São Paulo, Leolê, São Paulo. A dragões está aqui E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará São Paulo, odeio, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio A dragões está aqui E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará São Paulo, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio A dragões está aqui E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará São Paulo, odeio, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio A dragões está aqui E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Sem bom, que jamais acabará São Paulo, odeio, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio São Paulo, odeio, odeio Ôh, a força está aqui, nós iremos teあれ doаться Porque o São Paulo é sentimento, é que jamais vai acabar Ôh, São Paulo, amê, amê, amê São Paulo, amê, amê, amê частona do campo São Paulo, amê, amê, amê São Paulo, amê, amê Música 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 Música